Criciúma é referência em diversas áreas, entre elas está a saúde, tanto que tem gente que vem de outros estados para uma consulta aqui. E a cidade deve ser ainda mais reconhecida com a construção de um novo espaço, que vai ser o maior empreendimento da área no sul do Brasil. Uma obra imponente! O prédio será um grande suporte para a saúde regional. Hoje, Criciúma conta com o São José, que é o maior hospital da região sul e um dos três maiores de Santa Catarina. E percebendo a necessidade de ampliar as ações, surgiu o Santa Vita, que terá ligação direta com o São José. Faltava algum serviço, tipo rotativo para o próprio hospital, que precisa hoje de 500 a 600 vagas. auditórios, uma grande área de alimentação. Então, com tudo isso, nós formamos o Santa Vita, que terá 1.500 vagas de orçamento, terá mais de 200 clínicas. Além disso, dois andares serão reservados para estudantes de medicina. Haverá também um hotel para os profissionais. Muitos serviços importantes para a população. Um verdadeiro shopping da saúde. O projeto é inovador e está chamando a atenção de todo o país. Nós já estamos sendo chamados para algumas cidades no Brasil. Fomos chamados para uma conversa com empresário de Fortaleza, empresário de Minas Gerais. E, por último, agora, há 15 dias atrás, aqui para o Rio Grande do Sul. Querem levar um Santa Vita para a cidade. Eles viram o complexo na mídia, viram a importância do Santa Vita e querem levar com a marca, com a estrutura, anexa aos seus negócios. E uma estrutura imensa é pensada de ponta a ponta, inclusive na área de segurança. Para planejar isso, um nome conhecido foi chamado. O coronel da reserva da Polícia Militar, Márcio Cabral. Nós temos, por exemplo, um sistema de vídeo monitoramento que vai permitir que possa haver a identificação de pessoas procuradas pela polícia, com mandados de prisão. Nós temos um sistema de vídeo monitoramento que permite o reconhecimento de placas de veículos com licenciamento atrasado, ou veículos com a questão ligados a roubo ou a furto. Normalmente, os empreendimentos contratam uma central de segurança terceirizada. Nesse caso, o próprio Santa Vita terá uma equipe treinada para isso. Em situações de risco, a central de mídia poderá ser compartilhada com a Polícia Militar. Todo investimento na parte de segurança já é exemplo. Já nascendo nessa condição, como um projeto complementar junto aos demais projetos, claro que o empreendimento larga na frente e tem a condição de automatizar toda a sua segurança, que faz composição com a vigilância humana que será implantada nele. Obras a todo vapor. Só aqui, até o momento, são 108 sapatas já preenchidas de concreto. E uma curiosidade que nos foi passada aqui nesse momento da obra. Só o que tem de concreto aqui já daria para levantar cerca de três prédios. Afinal, são cerca de 131 mil metros quadrados para essa complexa obra que será referência. Referência não só em termos de estrutura física, não, mas também na questão de gerar desenvolvimento, emprego e renda para todo o sul do estado. Nós estamos calculando que aqui dentro de Santa Vista se criem 450 CNPJs, 1.200 empregos diretos, mais de 6 mil empregos indiretos e mais de 400 profissionais da saúde vão trabalhar no Santa Vista. Espetacular! Isso mexe com a cidade, mexe com a região, mexe com o estado. Então, vamos lá, vamos lá.